Quer saber como esse cara reage quando você ignora ele? Quer saber o que que acontece? Então se liga aqui nesse vídeo que tem altas dicas, tá certo? Pra quem não me conhece, Carol Dutra, eu tô sempre aqui na internet trabalhando com vocês maravilhosas! Eu quero ver vocês cada vez mais poderosas, vocês não tão entendendo, entendeu? Quero ver vocês assim, safas pra caramba, sabe? Pois é! Então, vamos falar hoje sobre isso. Quando você ignora uma pessoa, quando você não dá mais atenção, quando você não tá mais nem aí com essa pessoa, o que que acontece? Como é que o cara reage? Eu fiz um vídeo esses dias aqui pro canal que fala exatamente sobre o ponto fraco de um homem. Vou colocar ele aqui em cima. Que ponto é esse? Qual que é o ponto fraco de um homem? E eu já vou dando spoiler aqui, é o que? É o ego do homem. Esse é o maior ponto fraco que existe no homem. Quando eu falo homem, é homem e mulher, tá? A gente tá falando dos boys aqui, então o maior ponto fraco dele é o ego. Por quê? Porque o homem gosta de sempre estar, né? O bonzão da coisa, né? Não sempre, não todos, né? Mas assim, o homem gosta meio que de dominar a relação, que gosta de faz e não faz, escreve e não escreve, é do meu jeito, sou eu que quero namorar, sou eu que escolho com quem eu vou ficar, com quem eu vou namorar. E isso é uma coisa que a gente já tá começando a trabalhar pra quebrar, né, manas? Porque é o seguinte, quem decide aqui somos nós, não é? É assim. Vamos parar com essa coisa de, ai, por que que ele não me quer? Por que que ele... Não, gata. Aqui é você, mana. Aqui é você que dá o tom da música, entendeu? E a gente tem essa coisa mesmo, né? A nossa cultura tem essa coisa do homem, ai, com o homem isso, o homem aquilo. Então, o cara, ele acaba crescendo, aprendendo a ser dessa maneira. E falando sobre essa coisa, essa questão do ego, o que que acontece? O cara, então, ele tem um ego inflado, por quê? Porque você tá sempre ali na dele, sempre indo atrás, né? Sempre dando atenção, sempre quando ele chama, você tá ali e tal, disponível, não sei o quê. E muitas vezes, o que que acontece? O cara, ele finge ter uma boa autoestima, entendeu? Ai, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, sabe? Aquela... aquele cara que se acha. Então, ai, porque eu sou isso, sou aquilo e tal. Mas, na realidade, mana, não é nada disso. Muito pelo contrário, quando o cara demonstra ser o fodão, é que menos ele é, tá? É, vai, gata! Quando mais quer forçar uma situação pra mostrar ser uma pessoa, menos ele é. O cara que se acha bom mesmo, é aquele cara que fica na dele, é aquele cara que tá ali. Sabe aquela coisa? Sabe aquela coisa de homem bonito e homem feio? Que o homem bonito, geralmente, é aquele cara mais centrado, mais quieto, Não gosta de ficar aparecendo muito, a não ser que seja um cara muito narcisista. Mas, assim, a maioria das vezes, o cara bonitão mesmo é aquele cara mais tranquilo, mais quieto, Não fica querendo chamar atenção. E o feinho, né? Aquele de beleza ali, mediana, é aquele cara que gosta de ficar, sabe? Ai, carrão de cá e foto com mulherada. Ai, porque eu sou foda, porque eu tô na balada, porque eu tô no camarote. É ou não é, mana? As contas aqui nos comentários. É ou não é? É aquele cara que precisa ficar fazendo festa pra querer aparecer, porque, né, gata? Ou de beleza mediana, tem que ter um bom papo mesmo, porque, né, só assim. Agora, o cara que é bonitão, que, né, então ele é um cara mais tranquilo. E isso acontece a mesma coisa com o ego da gente. Principalmente aquele cara que tem autoestima baixa, é aquele cara que vai estar sempre querendo parecer ser o melhor. No fundo, no fundo, esse cara, ele não acredita nem mesmo nele, tá? Escreve isso, escreve isso. E aí, quando a gente fala sobre ego, o que que acontece? Quando você deixa esse cara de lado, quando você esquece dele, quando você demonstra pra ele que ele não é a última bolacha do pacote, essa autoestima, essa autoestima, esse ego dele, vai caindo. E aí, ele começa a se questionar, não por sua causa, mas por causa dele mesmo. Como assim ela não tá vindo mais atrás? Como assim ela não tá mais me perguntando o que eu tô fazendo da vida? Como assim ela não vem mais atrás de mim? Eu, logo eu, o bonzão, gata, gata. Dá uma ignorada, entendeu? Dá uma deixada de lado. Mostra pra ele que ele não é o supra sumo. Mostra pra ele que ele não é o único e último homem da face da terra. Que tá assim, ó, de boy, te querendo. Tem boy assim e assim de boy te querendo. Entendeu? E aí, o que que acontece? Esse cara vai começar a olhar. Pô, então, será que ela tá com alguém? Porque o cara é homem assim, né, gente? Ah, já vai achar, não vai achar que você tá bem, entendeu? Que você tá feliz, que você tá cuidando da sua vida. Vai achar que você já tem outro alguém. Tem alguém aí mexendo nas minhas gavetas, porque ela mudou. Não tá mais mandando mensagem toda hora. Não tá vindo atrás de mim toda hora. Alguma coisa tem. O que será que essa mulher tá fazendo? Deve tá saindo com outro. E aí, vem, começa, né? Com aquela conversa. E aí, linda, tudo bem? Quanto tempo? Ah, então, minha vida tava super corrida. Aquelas palhaçadas que você já conhece, né? Você já tá. Você já tá. Se você tá no gueto, você tá na pista, você já tá cansada de ouvir essa conversinha, né? Ah, então, como é que você tá? Ah, tá, né? Elas já sabem. E aí, o que que acontece? Esse cara, ele vem que nem um, né? Ah, então, você não deu mais bola pra mim. Nossa, me esqueceu. Aí você vai ver se vale a pena você continuar com ele ou não. Entendeu? Porque é aqui que eu tô falando, mana. Quem manda aqui é você. É você que escolhe. Ele acha que é ele, que ele faz isso, que ele faz acontecer, que é ele que escolhe a mulher que ele quer. Negativo. Porque é só você mudar esse jogo. Se você tá sempre indo atrás dele e percebe que esse cara nunca te dá atenção ou te dá uma migalha de atenção ali e você tá sempre indo atrás, sempre buscando algo mais e ele não tá nem aí, mana, muda agora esse comportamento. Muda agora esse comportamento. Ele tem que perceber que você é uma mulher de valor, que você é uma mulher que se ama, que você é uma mulher que se coloca em primeiro lugar, que você é uma mulher que se ele não valorizar, ó, aqui atrás, ó, que tão louco pra te ter na vida, que tão louco pra te valorizar. É isso, gata. Você tem que botar esse cara com medo de te perder. E é fazendo exatamente isso. Ignorando. Deixar esse cara ficar aqui, ó, pensando na cabeça dele. Será que se eu ficar, se eu não der bola pra essa mulher, será que ela vai embora da minha vida? Quem é essa mulher na minha vida? O que que ela fez por mim? O que que ela faz? Quem eu vou tá perdendo? É isso que ele tem que ter medo. Entendeu? Então, quando você muda de comportamento, você gera uma insegurança nesse cara. Porque até então, ele tava se sentindo bonzão. A hora que você fala assim, peraí, bebê. Peraí que eu assisti o vídeo de titia Carol Dutra. Peraí que agora a gente vai mudar aqui. Não vou ficar mais correndo atrás de você. Não vou ficar mais mandando mensagens. Não vou ficar perguntando toda hora onde você tava, com quem que você tava. Não vou. Eu vou cuidar de mim, meu amor. E outra, toma cuidado. Claro que você não vai falar isso, mas você vai demonstrar. Toma cuidado, gato. Toma cuidado, porque ó, tá assim. E é assim, tá gata? Porque se você não levantar tua bola, ninguém vai levantar. Tá? Não fique esperando que as pessoas vão vir, vão falar bem de você. Sabe? É pra criticar, tem um montão. Agora, pra elogiar, não tem ninguém. Então, você mesma maravilhosa, que torce por você mesma, vai se autoelogiar. Não, tá? Ó, tem uns boys aí atrás de mim, sim. Não, mas eu tô tranquila. Tô aqui. Eu gosto de você, né? É, gata. A hora que você tiver numa boa ali com o boy, você fala isso, entendeu? Tem que deixar aqui, ó, com uma pulguinha atrás da orelha, entendeu? E é isso daí, mana. Tocar tua vida pra frente, não ficar correndo atrás. Se você perceber que tá correndo muito atrás desse cara, que tá menino muito, que tá sufocando, mana, para na hora. Para na hora. Fala, não, titia Carol falou que era pra eu me cuidar, pra eu me achar o máximo mesmo. E vai se cuidar, mana. E já, pá, muda essa história toda, o boy já vai ficar com a anteninha ligada, entendeu? E aí, vem que nem um cachorrinho atrás de você. Aí, você vai ver. Se vale a pena ou se não vale a pena ter esse boy de novo na tua vida. Mas, né? Aquela coisa, né? A gente já deu o recado. Uma vingancinha, assim, um pouquinho de vingancia, né? Vocês sempre me pedem isso. Carol, como eu me vigo? É isso, gata. Sabe? Não gosto de falar de vingança porque acho que não é legal. Mas, assim, é uma vingança boa, né? Pra ele perceber que você é uma mulher que se ama, que é maravilhosa mesmo, me acho mesmo. Entendeu? Porque se você não achar a minha mana, ninguém vai achar, entendeu? Então, tem que ser assim mesmo. Tá certo? E sempre cuidando de você, das suas coisas, fortalecendo a tua autoestima. Tá? Nunca se esqueça disso, hein? Você tem que cuidar de você. Certo? Gostou? Foi importante? Bora compartilhar com as manas, que elas precisam saber disso também. Tô lá no Instagram, caroldutra.oficial, esperando você maravilhosa. Bora pra lá me fazer perguntas, que eu tô sempre com caixinhas de perguntas lá. Tá bom? Beijo grande. Nunca se esqueça que você merece o melhor. Até mais.